E aí E aí E aí bom G1 Isso não tá reto, tá reto direto Tá reto, desde o que aconteceu Isso aqui é o nome Não é a gente Pode aumentar o dinheiro assim, né? Não tem nada, né? E o portal até o outro pra cá Não tá tudo Aqui, mas a cara não pode Tá? A cidade, a cidade, a cidade Mas, mas... Se já é. Não, deixe a Renato, prazer É que o reticíем A cidade... É, e aí Bem... É isso aí... São... E aí 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 E aí